O Simpsons é uma série famosa pelas suas paródias, que conseguem entregar uma visão totalmente diferente das obras que já conhecemos, e por isso os famosos e amados contos de fadas não poderiam ficar de fora dessa brincadeira. Um bom exemplo disso é o episódio onde eles recriaram vários contos de fadas ao seu próprio estilo cômico e sangrento. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te contar tudo o que aconteceu quando os Simpsons estragaram ou melhoraram os contos de fadas. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal, para continuar recebendo vídeos como esse. Essa história se passa em um mundo de contos de fadas, e os Simpsons eram uma família de camponeses pobres, que moravam em uma abóbora gigante. Margie era uma dona de casa dedicada, e como eles não tinham muitas opções para se divertir, o passatempo favorito de Bart era assistir o fogo da lareira queimando a lenha, enquanto Lisa preferia ler os livros de contos de fadas escritos pelos irmãos Green, porque segundo ela, essa era a única coisa que a levava para longe da realidade da vida de camponesa. Homer trabalhava como o bobo da vila, mas acaba perdendo seu emprego, e por isso até tenta mudar de profissão e virar um palhaço, mas ele não levava jeito para a coisa. Eu não sou um palhaço, eu nasci bobo e morrerei bobo. Sem dinheiro para poder comprar comida, Homer jura que não deixaria nenhuma criança morrer de fome em sua casa, e por isso ele joga Bart e Lisa em uma floresta, para que eles morressem de fome lá. Com isso, os garotos acabam encontrando um par de esqueletos de seu irmão e irmã, que tinham sido expulsos de casa por Homer antes deles, mas que acabaram morrendo na floresta. Então, para conseguir sobreviver, Lisa decide usar seu livro de contos de fadas como guia para evitar os perigos escondidos na floresta. E isso funciona muito bem, porque eles conseguem evitar de serem atacados por um duende em uma ponte. Procurando um novo lar, as crianças acabam encontrando uma cabana no meio da floresta. E como não tinha ninguém lá, eles resolvem entrar para dar uma olhada. Lá dentro, eles encontram três tigelas de mingau. Uma muito quente, a outra muito fria, e a outra Bart simplesmente ignora, porque se ele misturasse o mingau das outras duas tigelas, ficaria numa temperatura perfeita para comer. Achando aquela situação muito familiar, Lisa resolve consultar seu livro, e acaba percebendo que eles estavam na casa dos três ursinhos. E por muito pouco, eles conseguem se esconder quando os três ursos voltam para casa. Morrendo de medo, eles conseguem fugir sem serem notados, e Bart ainda coloca uma cadeira segurando a porta da casa, para prevenir que os ursos não fossem atrás deles. E muito confusa, Lisa começa a se perguntar onde estava Cachinhos Dourados. E seguindo sua história, ela estava dormindo na cama dos três ursos, e termina sendo descoberta por eles. Mas, se sentindo muito ameaçados, os ursos se transformam em feras selvagens, e morrendo de medo, Cachinhos Dourados até tenta fugir. Mas, como Bart tinha colocado uma cadeira segurando a porta, ela não consegue sair, e termina sendo brutalmente morta pelos ursos. Enquanto isso, Homer volta para casa, e conta para Marge que tinha jogado seus filhos na floresta, e ela fica muito furiosa com ele. Mas, não era porque estava preocupada com seus filhos, mas sim porque ela pretendia vendê-los por uma boa quantia. E até vemos que ela estava vendendo a Maggie, e por isso a colocou na janela com um cartaz no pescoço, dizendo que a trocava por duas galinhas. Furiosa, Marge obriga Homer a buscar seus filhos, e por isso ele volta até a região onde os tinha largado, e começa a procurar por eles. No meio de sua busca, Homer acaba encontrando a Rapunzel, cantando no alto de uma torre, e desesperada para sair daquele lugar, ela pede a ajuda de Homer, e joga suas tranças para que ele pudesse subir e a resgatar. Mas, o que ela não contava, é que Homer era muito gordo, e por isso, quando ele tenta subir, acaba arrancando todo o cabelo da moça, e estragando a história dela. Continuando sua busca por um novo lar, Bart e Lisa acabam encontrando uma casa feita de doces no meio da floresta, e uma velhinha simpática sai de dentro dela, e convida as crianças para entrarem e comerem um pouco de doce. Achando aquela situação muito estranha, Lisa resolve consultar seu livro, Mas Bart acha tudo isso uma grande besteira, porque seus instintos diziam que a velhinha era gente boa, e por isso Lisa resolve confiar nele. Como resultado, eles terminam sendo escravizados pela velhinha, que na verdade era uma bruxa e gostava de devorar criancinhas. Lisa é obrigada a fazer o trabalho doméstico da casa, enquanto Bart foi acorrentada em um canto com muita comida, para que ele pudesse engordar antes de ser devorado pela bruxa. Insatisfeitos com tudo isso, os dois começam a discutir com a bruxa, dizendo que ela não tinha nenhum amigo. Mas a velhinha diz que isso não era verdade, porque ela tinha um namorado chamado George Caldron. Como esse nome é muito estranho, as crianças começam a rir, achando que a bruxa tinha inventado essa história toda, para não parecer uma velhinha solitária. Muito irritada com as provocações de Lisa, a bruxa decide mudar seus planos, e cozinhar a garota primeiro. Mas quando estava prestes a jogá-la dentro de um caldeirão, Homer aparece comendo as paredes da casa, que eram feitas de doce. Muito feliz por ver seu pai, Lisa começa a agradecê-lo por ter ido salvá-los. Mas, muito sincero, Homer diz que não ia salvar ninguém, porque ele só queria continuar comendo doces. Então, vendo sua casa sendo completamente destruída, a bruxa fica ainda mais irritada, e começa a lançar vários feitiços em Homer. Ela transforma os braços dele em vassouras, que não conseguiam parar de varrer, a cabeça em um peixe, coloca orelhas de burro nele, e transforma a parte de baixo de seu corpo em uma galinha. Furioso por ter sido transformado em um monstro, Homer vai tirar satisfação com a bruxa, mas, ela o empurra para o forno, para assá-lo vivo. Mas, por sorte, a campainha da casa acaba tocando, e quando a bruxa se distrai, Homer se solta e joga a velha dentro do forno. Não, por favor, deixe-me sair, eu não aguento a dor. Depois que a bruxa tem uma morte dolorosa, os efeitos dos feitiços passam, e Homer volta ao normal. Mas, em seguida, um cara muito bonito aparece, e se apresenta. Ele era o George Cauldron, o namorado da bruxa, e tinha ido buscá-la para sair em um encontro. Muito debochado, Homer aumenta a temperatura do forno, e diz para George esperar por mais ou menos 20 minutos, que a bruxa estaria pronta. Depois disso, Homer volta para casa com seus filhos, e aparentemente, Marge desistiu da ideia de vendê-los, porque mesmo continuando pobres, enquanto Homer estivesse com eles, ninguém nunca mais passaria fome, porque ele continuava sendo metade galinha, e por isso, conseguia botar ovos gigantes, para alimentar toda a sua família. Ai, como dói! Ai, sai, sai! Ai! E essa foi a vez que os Simpsons estragaram os contos de fadas. Deixe aí nos comentários, se você lembra de mais alguma outra vez, que eles estragaram algum conto de fadas. Valeu, e fui! E aí E aí